Vai! Tive um sonho legal, um sonho maneiro Fabrica uísque, fabrica dinheiro, fabrica mulher Piranha, cachorra, safada, treinada Tem mais mulher em casa do que areia tem na praia Nem trevo de quatro folhas, vai me trazer essa sorte É modelo do Faustão, até gerente de shopping Eu quero baile de rua e eu quero camarada É só o uísque, só malote, só piranha, só malote Vai mostrar pra ela que a nossa prima é pai É só o uísque, só malote, só piranha, só malote É só uísque, sou malote, só piranha, é só malote Vai mostrar pra ela que eu não sou pimenta Vai mostrar pra ela que eu não sou pimenta Só uísque, sou malote, só piranha, é só malote Beleza coração, mané, e é barulho dordão Deve ser o Rico TDA na divulgação, né? DJ Yuri Batim chegou Tive um sonho legal, um sonho maneiro Fabrica o whisky, fabrica dinheiro Fabrica mulher, piranha, cachorra, safada, treinada Tem mais mulher em casa do Tareia, tem na praia Nem tremo de quatro folhas, vai me trazer essa sorte Até modelo do falsão, até gerente de shopping Eu quero baile de rua e eu quero camarada É só whisky, só malote, só piranha, só malote É só whisky, só malote, só piranha, só malote É só whisky, só malote, só piranha, só malote É só whisky, só malote, só piranha, só malote Vai mostrar pra ela que é a nossa primeira Vai mostrar pra ela que é a nossa primeira Vai, vai, vai Só o uísque, só malote Só piranha, só malote É só o uísque, só malote Só piranha, só malote Vai 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 Du 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 vai Du 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 vai DJ Nuri Batista chegou Du 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 vai